É só pio, sempre só pio Pois tu faz o tempero final Meu coração foi louco, tá escondido E vai só faltar Por isso eu quero não perder contigo Por isso eu amo meus pés no mar Coisinha sexy, coisinha sexy É demais Por isso eu quero não perder contigo Por isso eu amo meus pés no mar Coisinha sexy, coisinha sexy É demais Como também é É demais